E eu olhando para essa garota, eu vi quando de repente chegava assim um espírito maligno para entrar na garganta dela. Mas nesta noite Jesus está repreendendo isso aí. Vão te oferecer quatro bombons de chocolate. Não pega. Não pega. Quatro. É um rosa, dois marrom e um branco. Não pega. Diz muito obrigado. Tá? Porque eu já tenho preparado para tu perder a voz. Eu vou fazer uma oração. Soberano e eterno rei da glória. Aleluia. Aleluia. E eu fico na excelência. Aleluia. Porque temos olhos que não chamam de fogo. Aleluia. E eu aprendo agora pelo filho do menino. Tudo o que prepararam para entregar ela, Senhor. Aleluia. Prepararam para entregar seis crianças lá. Aleluia. E quando ela ia passar, iam oferecer estas bombons e ela ia pegar. E ela ia ficar, Senhor, sem voz. Mas desta hora eu te peço, Pai. Desfia, Senhor. Todo mal cuidado do diabo que ela tenha preparado para a vida dela, Pai. Seja destruída agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vem no corpo dela. Expulsa, Senhor. Toda obra maligna. Pelo poder do nome de Jesus. Fecha os olhos, meu irmão. Fecha. Agora deixa fechado, viu? Agora você não vai abrir mais ela, tá? Não abre. Por favor. Deixa a mãozinha aqui. Não abre. Seja destruída. Filma, não abre. Ei, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Todo espírito da morte. Em nome de Deus. Estava tudo preparado para tirar, Senhor, a voz desta jovem, Senhor. Eu ordeno agora o serviço feito todo mal. Toda ação contrária, Senhor. Em nome de Jesus. Todo espírito da morte. Senhor, tem autoridade sobre esta vida. Eu ordeno que você saia. Saia. Tinha todo espírito com depressão, depressão. Que queria assolar sobre esta vida. Eu agora deixo teu pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja bisfeito todo mal. Meu Deus. Ajude-se. Não é por muito falar que o Senhor atende o coração que é verdade, que é para a tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo. Seja bisfeito todo mal. Para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Seja bisfeito todo mal. A gente que ficou quase com você, então não chega.